Música Foi o primeiro grande festival ao ar livre do Brasil. Eu participei de todo o backstage, tomei muito aço. Aquela loucura total, um monte de malucos dançando. Ali não tinha caretagem. Foi um ano que juntou o campeonato de surf, mas junto com isso foi anunciado um festival de rock. Foi uma péssima ideia. Já não tinha espaço para um evento, imagina para dois. Era uma produção bem artesanal. Foi uma loucura montar isso. Acabou a madeira da cidade. Começou a faltar até água para beber. Era a parte feliz da juventude. Estranho, porque era um momento da repressão brutal, mas era também um momento da liberdade pessoal. Muitos amigos nossos desapareciam, então o negócio era viver ao máximo. Viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Foi a época mais louca da minha vida. Viva! 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 Pegava uns cogumelos, fazia uns chazinhos. Viva a sociedade alternativa! Você viu os caras malucos caídos, caídos no chão, mas outros pulando. Viva! 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 Que graça teria um festival desse em Saquarema sem maconha? Não me lembro de nada. Viva a sociedade alternativa! Viva o Nomeão! Viva! Cuida a cada um maluco sou eu!